Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Shibu de Fishing Estamos aqui ainda na Praia do Leste, aqui ó Iguape, primeira dama aqui ó E hoje a gente vai falar aí pra vocês sobre sticks mais pesados Quando eu falo stick mais pesado, são sticks que a gente pode chamar de sticks um pouco mais lentos A sua proporção de volume, ele não tem uma flutuação rápida Não é só a questão do peso Uma isca, ela vai ter sua flutuação, como qualquer material, vai ter sua flutuação determinada pela densidade dessa isca Ou seja, pelo volume, pelo peso, vai dar densidade Ela tem uma densidade bem menor do que a da água, ela sobe rápido Ela tem uma densidade um pouco menor do que a da água, ela sobe um pouco mais lento Ela tem uma densidade igual a da água, ela vai ficar suspende Ela tem uma densidade maior do que a da água, ela vai virar uma isca sinking, uma isca que afunda Então essas, esses sticks que são, tem uma densidade um pouco mais Um pouco maior, mais que ainda são float, são flutuantes, são sticks que você tem um trabalho diferente dentro da água O primeiro pop, ele vai afundar, como qualquer um Só que como ele demora um pouco mais para subir, os outros toques também tendem a ser mais espaçados Num ritmo um pouco mais lento E provavelmente também vai funcionar toques um pouquinho mais longos Então as aradas que a gente chama dentro da água, que vai ser dois, três, no máximo quatro toques normalmente Vão ser mais longas e com menos força Você vai conduzir mais essa isca É o caso, por exemplo, da Krusian E o caso de algumas outras iscas também Que vão ter essa mesma característica Então não adianta querer achar que o trabalho de stick é sempre o mesmo Na teoria é bem parecido Mas o que vai variar é o ritmo e a força e o tamanho O quanto você vai trabalhar a ponta de vara Então se você trabalhar, por exemplo, a Krusian como se fosse uma charutinha Como se fosse uma magic stick do Nakamura Ela não vai trabalhar legal Ela vai trabalhar Ela nem vai chegar a nadar muito direito Porém, se você trabalhar ela com o primeiro toque mais longo O segundo, o terceiro, o quarto toque Também mais longos e mais moderados Ela vai dar uma nadada muito legal E até zarando um pouquinho Uma distância maior do que você está acostumado numa magic stick Isso pode ser um atrativo muito importante Para fazer a diferença na sua pescaria Quando o peixe não está buscando a flutuação rápida O trabalho muito rápido Beleza, galera? Um abraço e até a próxima!